Extrato Continuação do audio tutorial Vamos tocar Para o Bobozex Então gosta de Santos Gosto-lhe dar umas mordilas parasitárias No Santos No Santos Minha manja não é tipo sombra Vou manter sombrio outra Mais um pouco continuar na mesma Mordida parasitária Vira sempre cheia Vira sempre cheia Preciso entender melhor minhas ações erradas Obtive 216 boetas de ovo Vamos para o leste O seu pulsão tem que colocar um sombrio Isto tem as duas partes Leste, leste, leste Sempre leste Sempre leste Aqui um tipo de água Foge Vamos substituir para Calendron Muito bem Vamos usar Nem vou estar aqui a gastar Vou usar a natureza de um agente Vou estar a gastar muitos de regeneração Que vou precisar deles mais para a frente Para a leste Para a sul Para a leste Um feroz nível 35, o Lucius te atacou. O Lucius, eu não tenho o Lucius. Eu só disse que eu vou capturar daqui para poupar tempo, mas eu não resisto. Eu gosto tanto de capturar estes bichinhos fofinhos. Daqui cá vamos morrer com... O Lucius, deixa eu ver. Batman não magoou muito. O Lucius, recuperou 7, saúde. O Lucius, não é ainda. Assim bombeira fluida. O que queres ter aqui para poupar? O Lucius, recuperou 7, saúde. A gente morreu devagar, com carinho. O Lucius, recuperou 15, saúde. Inimigo, o Lucius usou um luz restauradora. Que estilo! Inimigo, o Lucius começa recuperar a saúde. Não posso capturar este? Inimigo, o Lucius tem 56%, seleciono, esconde ao movimento, mordida parasitária. Insect, físico, físico, pronto, sim. Zaque de nato! NOOOOOO! Ohhhh... Matei-o... Lá se foi o Lucis... Leste, Sul... Lá se foi o Lucis... Não há nem aqui... Oeste, Sul... É essa senhora? O que é que eu espero? Lentou-me? Vamos atacar com a natureza esmagante... Sul... Oeste... Tudo perdido... Norte... Está aqui... Oeste um pouco estreitinho... Sul... Afinal não estou nada perdido... Olha outra... Será que tu queres ser a mim? Vamos a ver... Vamos trocar aqui... Se fores uma menina vais ser a mim... Porque tu... És fofinha... Se for rapaz, ótimo... Deixa eu ver... Deixa-me olhar por baixo dele a ver o que é que ele é... E... Nunca nada comigo... Inimigo Lucis... Selecione uma ação... Inventar... Atacar... Depois de um movimento... Mordida parasitária... Insect... Físico... Mordida parasitária... Mordida parasitária... Bambuzect causou 56 de dano ao inimigo Lucis... Bambuzect recuperou 15 de saúde... Inimigo Lucis usou retribuição... Olha... 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 Isso... Ah... Atenção de melhorar... Quartos e melhorar... Outros itens... Cancelar... Equipamento de gila-lismo... Equipamento de gila-lismo... Casca dura... Status... Itens... Cancelar... Mega-net... Giganete 2... Elementos de estriga-me ganete 15... Sele... Olha... Afinal, este macho é esquisito! Ainda por cima nada para trás! Agora que eu percebi porque é que ele se deixou capturar! Um só desculpa! Quer dar um apelido para vocês? Sim, não! Seu grupo está cheio, então de se escolha! Meu Deus do céu, vamos para o sul! Vamos para o leste! Já estava a variar, desculpem lá pessoal! Isto acontece! Vamos para o leste! Sul! Um feroz nível 35, Flonger te atacou, vamos! Flonger! Vamos trocar o baraco! Invento, substitu, silice, sensibus é limpo ou? O quê? Flonger! Inimigo Flonger usou quebra de concha! Inimigo Flonger, caos 8,ichen lintor-on Congregando a linha umается toda Boa, assemble um intendor-on Hmm br say rétavia Pode haver un pegamento nos roitos de cortes de confusas Loose aqui em um Dragonami Que tem cheiro! Lintor-on Inimigo! Lintor-on Demigo! No condom, pragma do guitarro... Solid palmkas, oて-oob! Sul, Leste, Norte, e cá estamos já, terra firme, está aqui. Enfermeiro, este vai-nos curar a seguir. Isto é terra, portanto eu estou aqui com um bom paril, vou usar aqui as bolhas, não me preocupo muito em curar, não é nada, em mudar para onde eu amo para rezar a vida porque eu sei que este não vai curar. Pronto pessoal. Pronto pessoal, vamos aqui ativocar agora, vamos entrar na caverna sagrada. Vamos trocá-lo, portanto o Lombo, que é o Lombo, a chefe de equipa, e vamos para Norte. Pessoal, não vou atrás de itens, vou tentar ser o mais breve possível, Norte, Leste, Norte, também dá para voltar esta caverna mais lá para frente, quando chegamos ao fim do jogo. Vamos continuar para Norte, subir uns, subir aqui uns degraus, Norte. para Norte, para Norte, para Norte, para Norte. Para Molder é tipo terra e tipo rocha, apesar de não ter capturado o seu perfeitamente do tipo dele, porque é um tipo estúdio. Sim, fico. ou eu rumo da mão e? Achei ver se esteve para mim. e não está aqui terra. O que é que era o seu salto? O que é que era o seu salto? O que é que era o seu salto? O que era o seu salto? Eu vou usar aqui uma mega-neta O que era? O que era? O que era o seu salto? O que era o seu salto? Tem setenta e quatro, inventar itens, meganete e treze. Ah se que eu matava, eu quero ocupar petorol na cá, 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 na cá. Um terra e rocha dá sempre jeito. Estratus terreu capturou o feroz Promolder. É uma fêmea e tem a habilidade se é o desacima. Uma menina. A pedra é tipo terra, ponto, ponto. Sobe traveller's mistake Promolder por a pilha de robes. Promolder, rubes, it's piqued, toys, togete a gap, tensar, pipo entende. Muitas pessoas confundam o Promolder com uma pilha de rochas. Ele usa as pedras papeares suas e os seus dentes e blá 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 blá. Não, vamos aqui dizer que não. Vamos para norte. Mal entrei. Estratus terreu encontrou um cajado espiritual. Tem aqui um cajado espiritual para a minha pessoa. Vamos continuar para norte. Leste. Norte. Agora chegou a altura de usar estes Promolders para encher a vida. Com um drama-dama. Um drama-dama. Acho que não enchi a vida toda mas vou encher aqui a mais. Vamos para norte quando aparecer outro. E quando fui de mais para sul. Estes labirintos são horríveis. Estes leste. Tem ali uma saída que eu vou abrir. Florp tipo fantasma e terra. Vamos ver se o que está na vida. Vamos ver se o que está na vida. Vamos usar o termo de juta paulando. Pode ser a vida toda. Que só vou sair em planta efetiva contra a rocha e contra terra. Para... Norte. Tem aqui uma saída para norte. Tem aqui de uma saída para norte. Deixei de avir aquela parede da norte. E e encontrei a saída. Continuar para norte. Não vou já para leste. Tem ali uma coisa para pegar. Mas o selorro. Desta vez já tinha vida cheia de usar a natureza esmagante. Tem aqui. Vamos usar o Dano Alfa e vamos depois usar uma vacina de paralisia, que eu não posso ter o meu principal aqui, arriscar-me a perder ataques. Vamos usar a vacina contra paralisia. Aqui em baixo, 5 folhetos. Vamos para sul, para leste, está aqui a caminha leste. E está ali já saída. Vamos para o Moldor. Vamos usar aqui a natureza esmagante. Vamos usar o Dano Alfa e o laço foi o Promoldor. O que é para ai? Está com o sinto errado, então. Vou disputar o este. Açul. Mais um Promolder. Mais uma Natura das manhã. Ele depende. Um Treino Alpha. Só a Promolder. Aqui para Leste. Acho que é aqui então a entrada. Tem continuação. Procure a próxima parte.